A presença assídua e querida do DCM, os homens mais aguerridos aí da República Brasileira, sempre prazer tê-lo conosco, deputado, hoje mostrando as provas do envolvimento da Lava Jato com o FBI e os Estados Unidos e contando uma novidade importante, dezenas de deputados entrando com uma nova representação exatamente denunciando essa participação ilegal, é isso, deputado? Bom dia, Pedro, bom dia, Kiko, sempre é um prazer poder estar aqui conversando com todo esse público do DCM. Na realidade, Pedro, hoje, dia 16, é a data limite que nós estabelecemos para que todos os parlamentares que desejarem assinar essa nova representação. Então, ainda no dia de hoje, nós vamos estar escrevendo, subscrevendo essa representação, a bancada do PSOL também tomou essa iniciativa, toda a bancada do PT, os deputados do PCdoB, então, nós estamos aí conversando com deputados do PSB, do PDT, da rede, nossa expectativa é poder chegar a alguma coisa em torno de 100 parlamentares, não temos aí nenhum número exato. E essa representação vai reencarnar toda essa documentação com novos fatos a parlamentares americanos, pedindo que seja tomada uma iniciativa do Congresso americano para investigar a participação dos Estados Unidos e do FBI no golpe e em todo o processo da Lava Jato no Brasil. Perfeito. Temos aqui mais algumas pessoas entrando aqui conosco, Kiko, vou só cumprimentar as pessoas e dar os avisos de sempre, a gente já entra na pauta. Silvia Andrade mandou aqui, boa tarde, gente, que faz um jornalismo imprescindível. Sua benção, Kiko, você chama de meu filho quase todo dia, a coitada da Silvia, Kiko. Deus te abençoe, minha filha, hoje eu acertei. Leandro Moura mandou, boa tarde, comunidade linda, boa tarde, Pedrão. E bença, tio Kiko. Deus te abençoe, meu filho. De Oliveira mandou emojis aqui do meio-dia e ao vivo. Léo Exenberg, boas tardes, meninos, do Freezer do Mundo Curitiba. Tá frio mesmo hoje. Franklin Lacerda, boa tarde, aqui de Crato, Ceará, hashtag fora Bolsonaro vagabundo. José Carlos Dias, boa tarde, comunidade progressista, Pedro e Kiko. Ricardo Soares de Carvalho, bom dia, Kiko, Pedro, Pimenta e Pessoal. João Carlos Rubner, tá aqui conosco também. Sandra C, grande, Paulo Pimenta. Bonardi Maciel Pereira, Lula, cadê a lista VIP? Tá, tô vendo aqui os comentários da galera. Rodines, que caixa e bispo. Boa tarde, de Zurique, presente, live top com o padre Ticão. E Joaquim, sobre a Cannabis Medicinal. Obrigado a todo mundo que tá nos acompanhando. Eu tenho que dar alguns avisos, gente. A gente tem aqui nosso crowdfunding aberto. Primeiro link na descrição do vídeo. Você pode fazer contribuições em qualquer quantia, sem o intermédio do YouTube. Tá logo aqui embaixo. Fora isso, nós temos a ferramenta membros. Membra como se fosse um assinante de TV a cabo, só que do seu canal favorito aqui no YouTube. Membros na categoria básica tem acesso aos emojis customizados. Membros na categoria bronze tem acesso a uma live exclusiva semanal. Membros na categoria prata tem acesso ao concurso cultural através da aba comunidade. E os membros na categoria ouro tem acesso a uma live presencial. Fora esses, nós temos os membros na categoria diamante, que acompanham o WhatsApp dos jornalistas do DCM. E também temos os superchats ativados. Temos uma conta bancária aqui embaixo que você pode contribuir. E se você não puder ajudar, recomenda para um amigo seu que possa ajudar. Ou dê a sua curtida e compartilha no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, nas suas redes sociais. E também assina o canal, ativando as notificações. Lembrando que todos os membros têm acesso ao grupo do Discord. A gente tem um membro novo já, que é o Igor Barbosa. E o Mário D'Amato está falando aqui. Ante ontem, o Aloysio Mercadante lhe chamou de TV 247. Agora vocês têm que convidá-lo todos os dias para o DCM em punição, Kiko. Não, agora ele vai ter que falar no DCM e agradecer o DCM lá, né? É o combinado. Mas vamos lá, deputado, mais uma vez, obrigado por estar aqui. O senhor está, então, com essa história aí muito boa. Nós vamos mostrar aqui a apresentação. Quando quiser que eu coloque, eu coloco, tá? Mas é para ilustrar exatamente o que foi reunido. Um trabalho que ficou muito bom. É um PowerPoint que eu garanto que tem muito mais consistência do que aquela porcaria que o Dallagnol fez. E o deputado vai explicar o que que exatamente vai ser representado contra essa história aí da colaboração ilegal da Lava Jato com o FBI e os Estados Unidos e o Departamento de Justiça. Vamos lá, deputado. Fala na máquina. Muito bom, Kiko. Eu acho que só um pouquinho assim, a gente contextualizar um pouquinho o cenário macroeconômico desse processo. A gente tem que, eu costumo sempre que eu falo sobre esse tema, sempre pensar duas coisas. Primeiro, os movimentos políticos americanos, especialmente, com relação à América do Sul, América Central, América Latina, nunca foram movimentos direcionados para um país. Se nós pensarmos rapidamente, assim, no resumo histórico, nós vamos ver que no período pós-segunda guerra, nós tínhamos um determinado perfil de figuras toda a América do Sul, que elas mais ou menos tinham o mesmo padrão, governos de perfil nacionalista, populistas. Quando esse processo se aproxima dos anos 60 e há um acirramento do processo da Guerra Fria, especialmente depois do episódio de Cuba, há uma mudança radical da relação dos Estados Unidos com a América do Sul e com a América Latina. Nós não tivemos uma ditadura, nós tivemos várias ditaduras, todas elas com características parecidas, mas elas eram diferentes, na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Brasil, e hoje ninguém mais questiona o envolvimento dos Estados Unidos dos golpes que ocorreram em todo o nosso continente. A influência americana, enxergando a América do Sul como um grande quintal, eles usavam essa expressão dos interesses norte-americanos na sua disputa com a antiga União Soviética. Para a gente entender um pouquinho esse processo, a gente tem que se reportar, Kiko e Pedro, a 2008. Por que 2008? 2008 foi a grande crise da bolha imobiliária americana. 2008, houve uma grande corrosão de capitais investidos, as novas tecnologias, as novas ferramentas aliadas. A bolha inflacionária criou uma crise sem precedentes no período recente na economia americana. E a partir dali, houve um esforço muito grande para reaproximar o capital de investimentos em coisas que são estratégicas para a humanidade e que você possa mensurar de forma mais objetiva o investimento nessas ações, nesses grandes negócios. Um exemplo que o pessoal utiliza muito é a história do Orkut. Por exemplo, quanto valia o Orkut? Quanto valia uma ação do Orkut? E dali um dia, do dia para a noite, o Orkut deixou de existir. Quem tinha aquelas ações, veio um outro aplicativo, veio uma outra tecnologia que deixou de existir. Quando chega 2008, e você tem um processo a partir de 2009, de saída daquela crise, houve uma procura por quê? Por coisas estratégicas. O que é estratégico para a humanidade? Comida, não tem como substituir. Água, potável. E energia. Energia. Que está por trás da guerra do Kuwait, da guerra do Iraque, dos conflitos na Síria. Basicamente, todos os grandes conflitos internacionais que nós tivemos no mundo no último período foram pelo petróleo ou pelo controle do gás ou dos gasodutos. Vamos ver Líbia, Iraque, Kuwait, Síria, todos eles, a mesma Ucrânia, tudo isso envolve esse tipo de debate. Então, se nós olharmos para a América do Sul em 2008, vamos olhar para a América do Sul em 2008, nós vamos enxergar os Kirchner na Argentina, nós vamos enxergar a Bugica no Uruguai, Lula preparando Dilma no Brasil, Lugo no Paraguai, Evo Morales da Bolívia, Rafael Correia no Equador, Chaves Maduro na Venezuela, Bachelet no Chile, todos os governos nacionalistas. De inspiração democrática, transformando o patrimônio desses países em riqueza para determinados setores e segmentos que até então nunca tinham tido acesso. Nós assistimos um grande processo de inclusão na América do Sul. E nós descobrimos o petróleo, a maior descoberta de petróleo no século XXI, talvez vai ser a maior de todas. E a Venezuela com 500 bilhões de barris de petróleo. A maior reserva do mundo. Nós, só o Brasil com 26% da água potável do planeta. América do Sul, a última fronteira agrícola do mundo. Vários países riquíssimos em gás e em outros minerais. Não sei se vocês sabem, mas hoje, por exemplo, as pesquisas sobre carro elétrico, o grande debate nos Estados Unidos e na Alemanha é sobre as baterias. A Bolívia tem 50% da reserva de lítio no planeta, que é a matéria-prima fundamental para as baterias elétricas. Então, nós temos que olhar este cenário. O capitalismo olha para a América do Sul e enxerga toda ela na contramão do esforço. E não tem sinalização que, pela via democrática, eles pudessem reassumir o controle. Pode começar a passar aí, Kiko. Nós vamos ver, por exemplo, as declarações da Hillary Clinton lá no início, né? Quando os Estados Unidos começavam a falar da necessidade de controlar e ter relações com os poderes judiciários. com o Ministério Público. Começa com o processo de criminalização da política e de hipertrofia do papel de outros agentes. As agências reguladoras, o Ministério Público, o Poder Judiciário. E, nesse período, você começa a observar uma série de questões. Pode passar um pouco mais aí, Kiko, né? Que são as relações que começam a se contrapor a isto aí. O Brasil era o BRICS, a UNASUL, né? Era o Lula ampliando o nosso protagonismo internacional. Era a busca de relações com a Rússia, com a China, a África do Sul, com a Índia, que abrisse novos mercados. Cada vez mais o Brasil se distanciando daquela lógica histórica, do seu papel de colônia. Esse era o debate. E a América do Sul acompanhando esse debate, com forte protagonismo do Brasil. Pode passar. Então, aí está a política externa brasileira, praticamente toda a América do Sul caminhando na mesma direção. E nós começamos a olhar, então, a movimentação dos americanos, que depois foi sendo considerado como chamado Projeto Pontes. Nós vamos observar, e o pessoal pode observar aí, que algumas figuras desse processo todo, do Departamento de Justiça americano, estão envolvidos em todo esse debate que envolve não só o Brasil. Pode passar aqui. Pode passar, Pedro. Mas, em 2013, já existiam as primeiras denúncias. O Snowden mesmo denunciou isso. O Glenn denunciou isso. A espionagem dos americanos está no Wikileaks, especialmente sobre a questão da Petrobras. As primeiras denúncias das agências americanas espionando o Brasil. Isso aí foi tema de um debate importante naquela época. Entra todo o processo de 2013, chamado Processo das Guerras Híbridas, e se inicia, então, o processo de mudanças na América do Sul, na América Latina, com a mudança da orientação política dos governos. Fundamentalmente, com um papel novo, que passou a ser exercido pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário. Coincidentemente, pode passar. Todas as figuras são figuras que fizeram treinamento, aperfeiçoamento nos Estados Unidos. Foi assim na Argentina, foi assim no Brasil, foi assim no Equador, foi assim na Bolívia e assim por diante. Pronunciamento da Hillary Clinton. Ter uma democracia em funcionamento não é suficiente na América Latina. Para apoiar esse país, temos que ter judiciários sólidos e independentes. Esse independente aqui, no caso, pode ser lido com relação com os americanos. Pode passar. Todos eles passaram, então, a fazer treinamentos, estudar-se, financiar-se. Projeto Pontes. Inicia o processo de parceria do Brasil com os americanos. Comece os americanos a vir fazer cursos no Brasil, mesmo que existisse um protocolo de cooperação internacional. Tem aqui o primeiro curso que foi feito. Até então, era combate ao terrorismo e combate às drogas. É introduzido o tema da corrupção como parte dos acordos internacionais. Isso passou tudo à revelia da legislação nacional. Já dentro desses primeiros acordos aqui, Sérgio Moro é figura que aparece nesses treinamentos, nesses cursos que começam a acontecer. Pode passar. Aqui nós temos uma série de pronunciamentos que nós fomos juntando, e Pedro, de cursos, de manifestações feitas tanto no Brasil como nos Estados Unidos, aonde eles vão reafirmando isso. As figuras chaves desse processo. O Brasil se tornou um dos aliados mais próximos do Departamento de Justiça dos Estados Unidos da luta contra a corrupção. Até então, não havia nenhum protocolo de cooperação internacional que não fosse para o combate às drogas e o terrorismo. Os procuradores e os agentes estão em contato quase que diariamente, trocando informações de colaboração com os outros. Evidentemente, assistência formal não é a nossa única ferramenta. dos Estados Unidos compartilha provas e informações por meios de vários mecanismos informais. O que são esses mecanismos informais, deputado? Esses mecanismos informais são exatamente essas parcerias que começaram a ser utilizadas. Então, tem várias denúncias, inclusive, que envolvem aquele procurador da Suíça, que os procuradores brasileiros iam para os Estados Unidos, traziam documentos obtidos de forma ilegal, de forma clandestina, e depois faziam um processo para esquentar essa documentação. Na realidade, eles já sabiam que existia. Esses documentos que foram trazidos da Suíça, dos Estados Unidos, para processar as empresas nacionais, todos eles foram trazidos para o Brasil de forma ilegal. Aqui, tu vai ver aqui, o pessoal depois pode olhar com calma isso aqui, se vocês vão botar isso aqui, se quiserem botar isso aqui na página de vocês. Pedro, você consegue colocar aí para compartilhar na aba comunidade, Pedro? Vou colocar sim, Kiko. Eu vou te mandar, então, agora, tá? Pode passar. Pode passar, né? É, vamos lá. A lógica política da cooperação com o Judiciário. Exatamente. Aqui também são manifestações que demonstram isso. O chefe da nossa unidade ajudou a liderar uma sessão de treinamento promotores na Cidade do México, e nessa semana estamos participando de outra sessão de treinamento no Brasil. Não há nenhum registro no Brasil sobre isso. Depois vocês vão ver, mais adiante, quando a gente fez todos os pedidos pela lei de acesso à informação, essas referências, né? Outra declaração. Esse resultado reflete o tremendo trabalho da unidade, bem como a cooperação com as autoridades policiais do Reino Unido e do Brasil. Não existe, não existe no Brasil, registro formal desses episódios aqui. Sim. Citado pelos americanos em diferentes circunstâncias, em diferentes momentos, né? Que nós fomos juntando toda essa documentação. Aqui tem o dia da conferência, a data, o documento, né? Esse Kenneth Blanco é o vídeo... Esse é uma das figuras-chave pra entender a história, né? Esse é o Kenneth Blanco e o outro é o Eichmann, aquele que são as duas figuras-chave. Esse Kenneth Blanco seria mais ou menos como se fosse na época o Rodrigo Janot deles. Tá. Então ele diz aqui, ó. Agradeço ao Rodrigo, que tinha uma intimidade, né? Pelo fantástico trabalho que nossos times estão fazendo. Essa confiança permite que os procuradores e agentes tenham comunicação direta sobre várias provas. A divisão criminal é composta por 700 advogados, muitos escritórios do exterior, inclusive no Brasil. Trabalhando juntos, o Brasil e o departamento não só se ajudam no recolhimento de provas e na construção do caso. Então, tu veja bem, havia um nítido interesse dos Estados Unidos e, evidentemente, uma subordinação subterrânea desse time do Ministério Público Federal e aí a gente tem que sempre insistir na seguinte questão, né? Eu vou colocar aqui, deputado, o vídeo do Lula. It is hard to imagine a better opportunity in recent history than the one that we have between the United States Department of Justice and Brazil. We have cooperated and substantially assisted in one another in a number of public matters that have now been resolved and are continuing to do so on a number of other ongoing investigations. At the core of the tremendous cooperation between our two countries is the strong relationship built on trust. This trust, or some of us call it confiança, allows prosecutors and agents to have direct communications regarding pieces of evidence. Given the close relationship between the Department of Justice and the Brazilian prosecutors, we don't need to rely solely on formal processes such as mutual legal assistance treaties, which often take significant time and resources to draft, translate, formally transmit and respond to. At the beginning of an investigation, a prosecutor or an agent from a country's financial intelligence unit can call his or her foreign counterpart and ask for financial information that, for example, may identify bank accounts. Once the investigation has progressed to the point where prosecutors are ready to proceed to trial, the evidence may be requested through the mutual legal assistance channel so that it can be admitted into evidence during a trial and have exemplified what a prosecutor and law enforcement agent should be. Indeed, this past week, the prosecutors in Brazil won a guilty verdict against former President Lula da Silva. While the United States and Brazil are working together to investigate and bring criminal cases, particularly those involving corruption, the United States also stands ready to assist with the seizure of illegally obtained assets, even where a criminal case may not be brought in the United States. É isso aqui. Primeiro bem, o que ele falou aí, só nessa fala dele, existe um conjunto de ilegalidades totais da legislação brasileira. Permite a cooperação direta entre os procuradores. A legislação brasileira não prevê isso. Existe um órgão de acordo internacional subordinado ao Ministério da Justiça que trata, não existe na legislação. Talvez, e esse é uma grande questão, na operação, na legislação dos Estados Unidos, possa existir. Quer dizer, os procuradores passaram a agir. Aquele momento que ele disse, se eu quiser uma informação, eu ligo, eu consigo os dados da tua conta bancária. Depois, se adotam os procedimentos formais para que essas informações sejam utilizadas como prova. Quer dizer, nada disso. E aí, gente, vejam bem, o que está por trás dessa história aí? Boa parte dessas empresas aí, no caso particular, a Odebrecht e a Petrobras, eram empresas que tinham forte presença dos Estados Unidos. É bom que a gente diga que a Odebrecht, nesse período, era uma empresa não só que malhava nos cinco continentes, com quase 200 mil colaboradores, como a Odebrecht, ela tinha o controle de toda a indústria petroquímica brasileira, em parceria com a Petrobras. A Odebrecht, através da Braskem, tem o polo petroquímico de Triunfo, o polo petroquímico de Camassari, o polo do ABC, em Santo André e Mauá, e o da Copérgio, no Rio de Janeiro, que seria o polo a gás. E a Odebrecht construindo uma grande unidade petroquímica no Golfo do México, claramente numa disputa com os americanos, numa parceria com a China. Então, o Brasil ampliando. A Petrobras, da mesma forma. Então, os acordos, em larga medida, forçados com os delatores, eles resultaram no quê? Do ponto de vista do objetivo? Para os americanos. O grande interesse dos americanos. A Petrobras, uma das empresas mais importantes do mundo, com uma tecnologia exclusiva de exploração de petróleo em águas profundas, que era o pressão. Hoje, o que é a Petrobras? A Odebrecht, uma empresa com mais de 200 mil trabalhadores, trabalhando nos cinco continentes, e boa parte da indústria civil, da indústria pesada brasileira, trabalhando no mundo inteiro. O que tem de obra no mundo hoje? Tocada por empresa de infraestrutura brasileira. E quem é o mercado hoje? Nas concessões de estradas, aeroportos, pontes do Brasil hoje, comparado com o que ele é alguns anos atrás. Praticamente, todo ele foi tomado pelas empresas estrangeiras. A JBS. Maior empresa de proteína animal do mundo. Hoje, a JBS é uma empresa com sede nos Estados Unidos. A Embraer. A Embraer. Então, vejam quais foram os alvos. Essa figura Andrish. Weishman. Esse é um cara... Ele foi denunciado nos Estados Unidos. Por quê? Por conta da sua conduta, da forma das delações, da perseguição a familiares, da forma como as pessoas eram levadas a fazer delações. Especialista em transformar réus em colaboradores. Usando qualquer instrumento. Prisões prolongadas. Aliás, tem prisão de membros da família. E a tática de... Ou colabora ou destrua. Esse cara foi processado nos Estados Unidos. Tem um caso famoso, inclusive, da morte do senador. Pode passar. Essa figura aí... David Schein. É esse aqui? É a Andrê Weishman. Ah, o Andrê Weishman. Claro. As acusações do Weishman devastaram a vida das famílias dos executivos da Melbourne. Isso aqui é um caso de uma empresa de consultoria muito importante nos Estados Unidos, que foi destruída, e quando chegou na Corte Suprema, todas as decisões foram revertidas. Olha... E é o famoso caso da Errol, que foi uma empresa também destruída, e que 85 mil empregos deixaram de existir, e quando chegou na Suprema Corte americana, tudo o que eles tinham feito foi desfeito pela forma como eles conduziram, destruíram estas empresas nos Estados Unidos. Essa figura aqui foi o que... É o criador do método da Lava Jato. O Kennedy Blanco era uma figura que seguia uma espécie de um Janot. Pode passar. E esse aqui seria uma espécie de um... de um... de um Dallagnol, né? A família do Colombo aqui, o que que era? Família mafiosa, é isso? Esse aqui é um caso, também, né? Deu uma denúncia que foi feita, que as empresas foram condenadas, e depois elas foram absolvidas nas instâncias superiores, né? Aqui tem detalhes, tem livros nos Estados Unidos, tem um livro específico sobre esse cara nos Estados Unidos. Pode passar que eu quero mostrar uma coisa. Aqui? Olha aqui, ó. O Eichmann foi denunciado, né? Práticas jurídicas corruptas. O Eichmann foi denunciado. E esse cara... Esse cara... Pode passar mais uma aí, por favor? Volta aí, volta aí. Ele tinha sido afastado, retornou em janeiro de 2015 com a missão de conduzir a Lava Jato e as colaborações por parte dos Estados Unidos. Pode passar, por gentileza. Tu vai ver que ele... Aqui tem muita coisa, mas pode passar que eu quero mostrar... Quero mostrar coisa pra vocês. Ele é que assina o acordo da Odebrecht. Ah, ele é esse cara aí? Ele que assina, né? Pode passar. Certidão da Odebrecht. É, aqui foi a certidão que é o... Pode passar. Essa história aí é que, na época, até foi o Marcelo Serrano, o advogado da Odebrecht. Ele entrou no Ministério da Justiça com um pedido pra saber se existia algum acordo de colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos. e tem uma certidão no Ministério da Justiça dizendo que não havia nenhum acordo de colaboração. Portanto, toda a troca de documentos, informações, todo o planejamento que foi feito foi feita a revelia da legislação nessa relação informal. O que é importante aqui? Ele estava dizendo assim, o que os americanos ganharam? Ah, os americanos... O interesse dos americanos era esse. O que a Lava Jato ganhou? A Lava Jato tinha dois interesses. O interesse político, que envolveu fundamentalmente abrir o caminho pro Moro. O próprio Dallagnol falava em ser candidato a senador e tantos outros. Mas a grande questão, pode passar mais uma vez, por favor, é a questão do interesse econômico da Lava Jato. Vocês vão ver, olha aqui, lá em cima, André Eichmann, assinou a devota Odebrecht e o Embraer. Certo? Weissmann, né? O juiz Sérgio Moro nunca autorizou, olha aqui, os advogados do presidente Lula tentaram lá as audiências com Augusto Mendonça, Eduardo Leite, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco, Nelson Dessor Severo, Alberto Youssef. E todas essas audiências foram buscadas informações se eles eram colaboradores ou não dos Estados Unidos. E nenhuma delas o Moro permitiu que eles revelassem. Na realidade, foi o Delcínio do Amaral quando ele deu um depoimento numa entrevista que ele contou, né, que quando ele foi dar um depoimento no STJ, em Campo Grande, os representantes do Departamento de Justiça americano estavam na audiência, participaram da audiência, o que demonstrava o nível de intimidade dessa relação entre o Brasil e os Estados Unidos e tudo isso pode passar totalmente à revelia da nossa legislação. Aqui são os levantamentos que nós fizemos de todas as viagens que eles tiveram nos Estados Unidos nesse período. Pode passar? Isso é interessante, né? Mais de 12 viagens com... E nós temos toda a documentação passada diária tudo que eles fizeram, certo? E o que eu quero dizer, deputado, as provas não estão lá? Não há registro? Exatamente, né? Tu vai ver o seguinte, ó. Eles diziam que não tinham ido buscar provas, que as provas foram metidas pelos meios legais, diferente daquilo que o Kereck Blanco fala naquele vídeo que o Lula demonstrou. Havia um modo superante, tanto na relação com a Suíça como com os Estados Unidos. Passa que eu quero ver mostrar uma coisa pra vocês. Olha aqui, ó. Aqui são todos os pedidos de informações que nós começamos a fazer. Pela lei de acesso à informação. Todos esses pedidos aqui, nunca nós obtivemos respostas. Eles nunca nos forneceram respostas sobre quem eram os procuradores, que tipo de relação, sobre as viagens. tudo isso aqui, ó, são procedimentos que nós formalizamos junto à PGR, buscando essas informações sobre todos esses episódios, né? As respostas sempre foram respostas invasivas. Esses dados que nós solicitávamos nunca nos foram fornecidos, né? Pode passar... Era a Raquel Dodge lá, depois que o Janot já tinha saído, né? Começou com o Janot e depois com a Raquel Dodge. Pode passar. Essas informações, aqui, ó, desses procuradores, olha como é que foi isso aqui. Nós descobrimos uma tese na Universidade de Stanford sobre a participação dos americanos nas investigações do Brasil. Isso aqui está na biblioteca de uma universidade lá. E na nossa biblioteca da Universidade dos Estados Unidos, nós descobrimos o nome dos procuradores. Esses caras aqui, nós sabemos que eles estavam no Brasil. Isso aqui está... Lá nos Estados Unidos, essa informação está na biblioteca da Universidade de Stanford. Olha só. Certo? Agora, o Brasil, ele nega pra nós essa informação. Essa informação que nos Estados Unidos, hoje, ela já é uma informação pública. O Janot, o Dallagnol, não quer dar nem pra PGR. Nós já sabemos quem são os procuradores que estavam aqui. Essa informação nós obtivemos nos Estados Unidos. Pode passar. Brasil da Lava Chato. Aí, tu vai ver o seguinte. Não quero você estender demais aqui na minha fala. Lei da Partilha, ouro interesse. Primeiro projeto aprovado depois do afastamento da Dilma, o projeto do Serra, que alterou a forma de exploração do pré-sal. Tem, na época, a troca dos e-mails, né? que o Wikileaks revelou entre o PSDB e a Embaixada dos Estados Unidos, dizendo que aguardassem, não participassem dos leilões, que haveria uma mudança na legislação. A indústria naval, né? Boeing, Embraer, tudo isso aqui, a gente, está documentado. Olha o qual era o interesse deles estratégico. Boeing, Embraer, indústria naval, lei da partilha, né? Pode passar. Olha aí. O apanhado do resultado. Odebrecht, né? A destruição da indústria nacional. Pode passar. Esse é o último. Bom, se nós vamos observar, essas informações que vieram a público mais recentemente esses dias, que são mais específicas sobre o FBI, elas vão ser juntadas nessa nova representação. Existe também um outro documento importante, que é o acordo entre os acionistas minoritários da Petrobras, firmados nos Estados Unidos, que é um acordo onde a Lava Jato atuou como assistente de acusação e por esse acordo que ela foi remunerada em 2,5 bilhões de reais. Que é o dinheiro do fundo aquele, certo? O acordo de leniença da Odebrecht até hoje é uma das coisas mais difíceis de serem obtidas. Eu nunca tive acesso. o acordo que envolveu os 77 executivos. Existe uma suspenda que, além dos 2,5 bi, aquele da Petrobras, também o acordo de leniença da Odebrecht envolveu uma quantidade grande de recursos. estes fundos, esses fundos, na realidade, foi a maneira legal e o D'Aleon explica isso para os procuradores. Como os procuradores não podiam receber diretamente dos americanos, em parênteses, não sei se vocês lembram que antes do Lula sumir, tinham delegados da Polícia Federal que recebiam dinheiro direto dos Estados Unidos. como os procuradores não podiam receber diretamente, qual era a forma de receber? Palestras, cursos, eventos, não é? Então, os procuradores eram contratados por instituições, por ONGs, por movimentos. Então, esse dinheiro era disponibilizado para campanhas de promoção da cidadania, para campanhas de combate à corrupção, e os procuradores eram convidados para dar palestras, para fazer eventos. Então, esse dinheiro, através desse mecanismo, foi um mecanismo encontrado para poder remunerar, não é? Isso tudo está escrito nos e-mails do D'Aleon. Vocês lembram que o D'Aleon chegou a cogitar, junto com o Robson Pozzobon, de eles criarem uma empresa de palestras em nome das mulheres, para que pudessem receber esses recursos. Agora, tudo isso, gente, que está aqui, e muito mais, em três oportunidades, nós representamos para Raquel Dóge, junto com toda a documentação. Quando eu e o Vadir estivemos na Espanha com o Tacla Durã, nós trouxemos uma farta documentação, pedindo que tudo isso fosse investigado. nunca teve qualquer disposição e interesse em que fosse feita essa investigação. Em duas oportunidades, eu remeti esses documentos para os Estados Unidos. Eu tive também no... Eu tenho essa apresentação, ela mais completa, em inglês, eu tenho ela em espanhol também. Eu apresentei ela no Parlamento Europeu em Bruxelas, no ano passado, com mais detalhes, com mais informações, com muitos outros documentos. Isso que nós vamos agora reapresentar para o Congresso americano é... Quando vocês vão lá? Quando vocês vão? Na realidade, com essa história da pandemia, está tudo muito difícil, para poder marcar. Mas nós vamos protocolar esse documento, possivelmente, essa semana, ainda mais tardar, na semana que vem. Nós vamos remeter essa documentação toda em inglês para uma série de parlamentares nos Estados Unidos, parlamentares que nós temos contato, tanto na Câmara quanto no Senado. Alguns já mostraram o interesse de retomar esse tema. Temos um agravante que eles estão lá praticamente às vésperas da eleição. Mas nós achamos, eu sempre achei isso, que existem muitas informações sobre a Lava Jato que nós não conseguimos no Brasil e que nós podemos descobrir nos Estados Unidos. Claro. Deputado, fala um pouquinho sobre esse fluxograma aqui, por favor, que está muito bem feito. Tem a figura do Tacla Duran aqui. Você pode explicar um pouquinho isso? É que isso aqui é mais ou menos como é que funciona nos Estados Unidos, o Departamento de Justiça americano aqui, o escritório que eles abriram no Brasil, como é que você dá... Porque o Departamento de Defesa, o Departamento de Estado, o Departamento de Justiça são mais ou menos, digamos, estruturas do mesmo nível de importância dentro dos Estados Unidos. Tanto é que o FBI, por exemplo, está subordinado ao Departamento de Justiça. Vocês vão ver lá dentro do Departamento de Justiça o Andrés Eichmann lá embaixo, que seria o Ministério Público deles, né? O Departamento de Justiça deles fazia essa relação aqui com a Lava Jato. Essa sessão de fraudes deles aqui, que era coordenado pelo Eichmann, é a sessão que fazia relação direta com a Lava Jato. E o Taclan Duran, qual é a importância do Taclan Duran nessa história? Quando a Odebrecht, ela... E a Odebrecht é chave dessa história toda. O que a Odebrecht fez? A Odebrecht, ela... Quando fechou esse acordo com os Estados Unidos, ela tinha muito interesse. Foi o Eichmann que fechou a delação lá, combinado com os procuradores aqui. A Odebrecht alugou um hotel em Brasília. Essa história é impressionante. Parece aqueles filmes que tu enxerga, aquele filme do Poderoso Chefão, que tinha aquelas conferências da BAF, nos hotéis. A Odebrecht fechou um hotel em Brasília e instalou cerca de 100 pessoas para fechar um grande acordo de delação e colaboração. Nesse acordo, 77 executivos aceitaram fazer uma delação combinada, espécie de um jogral. Isso é tão evidente que quando o doutor Cristiano perguntava para eles o senhor disse tal coisa, tal coisa da sua delação, eles não conheciam a delação deles. Eles olhavam para o advogado e diziam não, você está no meu lado. O Tacla Duran era uma pessoa que participou de tudo isso. Agora, o Tacla Duran tinha nacionalidade espanhola. O fato de dar nacionalidade espanhola fazia com que ele tivesse um mecanismo de proteção superior aos demais executivos investigados e levados a fazer essa delação que ela é chave para compreender inclusive tudo o que aconteceu com o presidente Lula que criou esse ambiente no Brasil que possibilitou que o Bolsonaro chegasse onde chegou. Então, o Tacla Duran ele tem muita informação, ele tem muito documento, ele tem diálogo com os americanos, ele é colaborador em outros países. Então, eu entendo que esse acordo se ele prosperar da delação do Tacla Duran que o Aras tem dito que vai fazer, ele pode possibilitar que a gente acompanhe uma investigação que nunca existiu no Brasil. Sobre a indústria das delações, sobre a relação do outro, o fundo sobre papel dos advogados. Agora, não vamos... tem tanto medo do Tacla Duran quando era dinheiro. Lava Jato, o Moro sempre foi um grande negócio. Eles descobriram uma forma de ficarem ricos. É por isso que o Moro tem tanto medo do Tacla Duran? Eu acho que sim, porque todo mundo sabe que os procuradores eles tinham uma maneira de atuar na questão das delações, porque o grande negócio do... A indústria das delações, Kiko, ela... O que deu dinheiro para a indústria das delações não foi o conteúdo das delações. Foi não ser delatado. Foi. Então, esses escritórios se especializaram, o Ministério Público se especializou nisso. Então, pegava lá o fulano e tal. Esse cara podia delatar 100%, poderia delatar 50%. Os 50% que sabem que poderiam ser delatados têm muito interesse em não serem delatados. Então, esses escritórios da advocacia construíram delações e vendiam proteção. com a participação do Ministério Público, inclusive da escolha dos escritórios da advocacia que promoveram esse processo. O Takla Durand tem documento sobre isso. Eu vi, eu vi. Eu vi na minha mão. Está isso aí nas nossas denúncias. E-mails trocados com o Carlos Fernando, com o Robson Pozzobon. Faz a proposta, volta a proposta, a troca das mensagens dele com o Zucoloto. qual seria o valor para poder negociar uma multa menor. Aí, quanto tempo você ficava preso, você ficava um ano, você não ficava nenhum período fechado, você ficava só na domiciliar. Então, isso é um negócio perverso. Talvez, talvez, boa parte dessas informações, dessas documentações, ela vem a público. O Vadir, o Vadir apresentou um projeto, que é um projeto muito importante, viu, Kiko, que ele estabelece coisas que são fundamentais. Todas as conversas, todas as reuniões que ocorram com possíveis delatores, tem que ficar gravadas. Tem que ter alguém que possa olhar isso. Nos Estados Unidos, o Nixon caiu depois também que vieram as gravações do Salão Oval, vieram a público. Tudo. Todas as... A gente que era uma minuta oral, teve várias minutas. Claro. ruído. Quer dizer, o que foi oferecido? Quais foram os termos da negociação? Claro. O que ofereceram? Então, são procedimentos básicos para evitar uma indústria de corrupção envolvendo o esquema das relações. Nada disso a Lava Jato nunca permitiu ou cogitou. como se deram como se deram as trocas de advogados? Como é que se deu esse relacionamento, essa negociação toda? A história das prisões, quer dizer, a Lava Jato inaugurou, para isso o juiz tem que ter um papel decisivo, a história das prisões provisórias sem prazo, tudo podia ficar um ano, podia ficar dois anos preso. Tanto Paulo Roberto quanto outros revelam que só resolveram delatar e dizer aquilo que o Ministério Público Federal queria a partir do momento que eles passaram a ser ameaçados de que as filhas, a mulher, os gêmeos, se não delatassem, quantos delatores essa técnica foi a mesma técnica utilizada pelos Estados Unidos. Isso foi feito na Argentina, isso foi feito no Equador, os mesmos personagens. Esse Weichmann é o que fazia também a relação com esses outros países. Quer dizer, alguém imaginar que não existe uma ação objetiva, planejada. Coordenada, né? Coordenada, né? Eu não entender que o nosso pré-sal que alguns anos atrás nós estávamos discutindo, que o Lula sempre diz que o pré-sal seria para resgatar a dívida histórica do século XX, do século XXI. Os royalties do petróleo que seriam fundamentalmente investidos em educação 75% e 25% na saúde pública. As prefeituras já tinham um cálculo de quanto receberiam nos próximos 20 anos. Tudo isso morreu. Nós estamos aqui conversando e antes do golpe 100%, 100% do petróleo do pré-sal seria extraído pela Petrobras. Todo ele seria refinado no Brasil e faria com que o Brasil fosse uma das grandes potências petroquímicas do mundo. Nós estamos conversando aqui agora, o pessoal está nos assistindo e lá no pré-sal está cheio de navio da França, da Noruega, dos Estados Unidos. Esse petróleo não passa nem perto do Brasil. Não passa nem perto do Brasil. Tudo isso por quê, gente? Seria possível isso com o Lula ou com a Dilma? Seria sido possível isso sem quebrar a normalidade adicional de um país como o Brasil que se tornou uma das grandes potências de petróleo do mundo, mas não tem acesso a essa riqueza? Então, eu acho que esse tema é o grande tema da discussão estratégica sobre o novo papel da América do Sul nessas relações, aquele velho cenário da Guerra Fria substituído por essa relação comercial dos Estados Unidos com a China. Nós como a última grande fronteira agrícola do planeta, nós como o grande reservatório de água doce do planeta, nós com a Amazônia, nós com a biodiversidade que nós temos, nós com a base de Alcântara, o melhor lugar do mundo, embaixo da linha do Equador, para uma base de lançamento de satélites e de foguetes do mundo que não é mais nossa. Então, quem não entender o papel dos Estados Unidos, em tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a subordinação do Bolsonaro, não entendeu nada do que aconteceu e não entendeu nada do que está acontecendo na minha modesta leitura. Kiko? Pois não? Pedro, você está com superchat, outras coisas aí? Temos superchat, sim, temos manifestações aqui dos nossos queridos leitores, a gente agradece sempre as interações de vocês, tem um comentário aqui que pediram para eu falar aqui do Agostinho, mandou para a gente, Pedro, pergunta para o deputado sobre o submarino nuclear, por favor. Tem mais alguns comentários aqui, deixa eu ver aqui a galera comentando, Mário D'Amato, anteontem, o Mercadante falou aquela do 247, o Leandro Moura está perguntando, deputado Pimenta, você vai processar o Romulus Maia, Esdras Santos, como furar o bloqueio da grande mídia em relação a esse assunto de interferência americana no Brasil, Cristina Vilas Boas, cheguei atrasada, imperdível a participação do deputado Paulo Pimenta, saudações, com sol e friozinho gostoso do Planalto da Conquista na Bahia. Cadu Lacerda mandou, parece piada pronta, a Dodge em inglês significa desviar, é verdade. Agora está certo que a americana é o inimigo, mas o deputado decidiu apelidar o cara de Eichmann. Neiva Almeida, Deltan Dallagnol preso desde o PowerPoint contra o Lula, vergonha. E o Alessandro Oliveira mandou, o senhor não acha que o Congresso dos Estados Unidos compartilha dessa visão imperialista? é razoável esperar que os concrecistas os auxiliem, deputado? Essa história, essa pergunta é muito boa. Sobre a questão do agente do ProExpresso, gente, eu já desisti desse debate há muitos anos, eu só acho que é uma perda de energia, os caras são inimputáveis, moram lá num outro país, a gente nunca encontrou um mecanismo de responsabilização e acabou se desmoralizando pela... Acho assim que são pouquíssimas as pessoas que ainda perdem o seu tempo dando algum nível de credibilidade para o agente do ProExpresso. Então, eu não tenho qualquer dar um nó, qualquer preocupação, como você diz assim na linguagem popular, não precisa dar leite para cachorro morto, porque eu não, acho que não, sinceramente, acho que não vale a pena a gente gastar nossa energia. Sobre os americanos, o interesse dos americanos nessa investigação, esse debate é um debate muito interessante. Eu já conversei um pouquinho com você sobre isso, fora do ar, e tive a pena uma oportunidade. Na realidade, a gente vai ver que toda essa história de petróleo, toda essa história que envolve Iraque, Kuwait, Líbia, Síria, não é uma questão somente do Partido Republicano. Aliás, a política externa americana dos democratas sempre foi muito mais agressiva. As relações do mercado financeiro e as relações das grandes petroleiras americanas com os democratas, elas sempre foram muito mais íntimas. que pese toda essa repulsa que a gente tem sobre tudo aquilo que representa o Donald Trump, isso não significa que quando está em jogo aí são os grandes interesses comerciais estratégicos dos Estados Unidos que os democratas se sensibilizam com isso. Porque ao fim e ao cabo para eles o que está em jogo nessa história é os Estados Unidos. quem mais lucrou com tudo isso essa perda de protagonismo com essa ampliação da influência americana na América do Sul são os americanos de uma forma geral. Então eu nunca consegui encontrar uma parceria digamos assim para valer disposta a colaborar isso nunca consegui tentei várias vezes fui bem tratado tentamos através de entidades de defesa dos direitos humanos do Estado Democrático de Direito que combate a violação da democracia de outros países através da influência dos Estados Unidos nós vamos fazer uma nova carga agora um grupo novos fatos outros parlamentares mas eu nunca consegui que os americanos efetivamente entrassem numa investigação sobre isso para valer os valores que os americanos defendem internamente não são os meios que eles defendem internamente tanto é que dão apoio a ditaduras derrubam regimes democráticos e é algo que independe do presidente ser republicano ou democrata né deputado o Obama de drones por exemplo essa troca de e-mail sobre o pré-sal tudo na época era com a Hillary Clinton quem veio ao Brasil e falou sobre boa parte dessas questões estratégicas de interesse dos Estados Unidos foi a Hillary Clinton a questão da política externa americana é algo muito complexo assim da gente imaginar vai haver uma uma reação americana contra o fato dos Estados Unidos ter agido para quebrar a Petrobras né para subir a base de Alcântara para cada vez mais ampliar sua presença né e controle das nossas reservas naturais eu sinceramente acho que esse é um capítulo que a gente nunca conseguiu resolver ele de forma adequada no cenário internacional deputado o senhor acha que o Aras vai ser bem sucedido nessa cruzada dele contra a Lava Jato porque nisso tudo que a gente está falando aqui da necessidade de tornar públicos esses papéis essas conversas os caras lá de Curitiba estão né dificultando da vida para compartilhar coisas que não são deles né você acha o Aras vai conseguir desmontar ou no mínimo enfim tentar sanear esse esgoto lava-jatista aí olha digamos que não pelos mesmos interesses o Aras ele pode sim dar uma contribuição importante para que a gente possa conhecer e subterrâneo né dessas relações criminosas que estão no bojo né da chamada Operação Lava Jato das relações com o tal o juiz Sérgio Moro os procuradores digamos assim que o nosso interesse ele é quase um efeito colateral do interesse dele né nosso interesse é mostrar essa subserviência mostrar como isso foi prejudicial para a economia do país e para a nossa soberania como isso foi executado com a perseguição a Dilma especialmente com a perseguição ao Lula eu acho que o Aras tem outros interesses tem os interesses corporativos tem o interesse da briga com o Moro né aí entra o interesse do próprio governo mas ao fim e ao cabo a revelação de todo esse subterrâneo da Lava Jato pode ser muito boa para todo mundo né eu espero que ele possa avançar espero que o Conselho Nacional do Ministério Público mude de conduta né quer dizer esse negócio o processo do Dallagnol foi adiado 40 vezes 40 vezes parece 40 vezes é impressionante tem o preço de setembro 40 vezes é inacreditável parece piada é inacreditável Pedro Zambardo você tem mais comentários aí superchat temos mais superchat sim que o pessoal está interagindo aqui bastante deixa eu só pegar aqui a gente tem o Marcos Veludo mandou o PT deve ter um núcleo de inteligência estratégica Gerinaldo Costa mandou depois de assistir a rádio Argentina me convenci o Brasil tem um estadista Luiz Inácio Lula da Silva daqui de Feira de Santana Bahia pessoal tem que falar do concurso cultural e a gente precisa muito de membros aqui no canal então eu vou colocar aqui a projeção na tela só para vocês acompanharem é o concurso dessa semana deixa eu só colocar aqui a imagem para vocês estão vendo minha imagem aí né sim bestiário nordestino é o livro do concurso cultural nesta semana bestiário nordestino um olhar sobre a gravura fantástica traça um panorama da gravura fantástica composta por imagens de monstros e mitos originários do imaginário popular nordestino produzidas no século 20 e 21 por 21 gravadores do Ceará Paraíba Rio Grande do Norte e Pernambuco para participar desse concurso cultural tem que mandar o superchat acima de 20 reais com a resposta criativa para a seguinte pergunta qual é a maior besta da triste era Bolsonaro membros prata ouro e diamante podem escrever sua resposta na aba comunidade no nosso canal no youtube Kiko muito bom deputado então ali desejamos boa sorte nessa história assim que a gente fizer a representação eu mando para vocês talvez até amanhã você estava falando quase 100 deputados vão assinar isso eu espero chegar nisso no mínimo 70 vamos ver se a gente consegue ampliar um pouquinho mais e aí você vai ser encaminhado para a PGR como é que é? parlamentares nos Estados Unidos muito bom excelente vai para os parlamentares americanos Kiko antes do deputado sair tem mais alguns superchats aqui eu vou ler só para a gente não deixar de ler as perguntas da galera Marcos Corrêa Paulo é verdade que quando o Obama apontou para o Lula e falou esse é o cara era a senha para que o Lula fosse parado e preso vai ser o malandro ele botou assim esse é o cara aí jogaram os mísseis né enfim Geli Oliveira mandou aqui aquilo que o Lula fala americano pensa nele em primeiro lugar em segundo lugar em terceiro lugar e se sobrar tempo pensa no americano de novo Eumir Flack mandou aqui parabéns pela coragem deputado muito agradecido pelo trabalho do DC obrigado Eumir o Totonho mandou aqui para a gente deputado esses elementos lavajatianos não cometeram crime de alta traição? Com certeza a minha tese é essa esse cara tem que ser afastado do serviço público e ser tudo preso eu acho que o final o nosso objetivo tem que ser esse provar que são tudo agente duplo é isso mesmo é isso muito bem deputado obrigado parabéns pela apresentação tá muito boa viu muito melhor que o powerpoint do Dalanhol eu vou mandar pra vocês assim que a representação fica pronta hoje ou amanhã eu mando pra vocês deixado tá bom deputado valeu obrigado deputado um abraço tchau tchau a gente colocou essa apresentação então no canal no como é que chama na aba comunidade pra quem quiser ver tá muito didático tá muito clara não tem nenhum exagero tem lá provas do que ele tá falando quem quiser ver o vídeo que eu coloquei aqui no no DCM pode é dar uma olhada também e enfim é tudo que foi mostrado nessa apresentação é tá acompanhado de documentos e provas e o deputado como é falou ali pra quem tá chegando agora tá fazendo uma representação para que é os parlamentares americanos respondam alguns deles é sobre essa interferência do FBI dos Estados Unidos na Lava Jato é um negócio que é uma briga de muito tempo é nossa também nós estamos há muito tempo fazendo crowdfunding sobre isso séries de matérias sobre isso eu não canso de recomendar aqui a indústria da Lava Jato que a gente fez com o Nassif é que tem um documentário que tá incrivelmente bem feito também com provas nós falamos com o Tacla Duran algumas vezes não foi uma vez só é né ele ele continua se comunicando conosco passando informações pra nós e estivemos com ele lá em Madrid e tudo isso tá muito bem documentado no DCM que o Paulo Pimenta tá fazendo também há muito tempo é um trabalho notável e o deputado tem uma formação de jornalista também ele não apela pra pra fake news ele só trocou o nome do Weisman por Eichmann eu não sei se foi proposital Eichmann é o cara lá que foi condenado a forca em 62 Israel é o cara da banalidade do mal Weisman é esse outro aí mas como diz o outro iceberg Rosenberg Rosenberg é tudo a mesma coisa Pedro Zambada temos mais comentários aí meu caro temos mais membros aqui no YouTube gente a gente agradece muito mas a gente precisa muito da ajuda de vocês pra chegarem dois mil membros a gente quer ter mais apoio dessa comunidade maravilhosa a gente tem o José Abelardo Almeida a Emília Freitas de Lima e a Suzana Inês são novos membros aqui e fizeram upgrade também que nos ajuda né Kiko que a a a a a a